Salve, salve, galera! Sentiram nossa falta? Espero que não, foi só uma semaninha, mas se sentiram, pô, valeu, muito obrigado pela consideração. Estamos aqui de volta para a sua alegria, ou não, não sei, é você quem diz. Espero que seja bom, como é bom para mim, para Vivi, para o Breno, para a Gilda, talvez para a Mari, infelizmente ela não está aqui hoje conosco, mas por uma boa causa, mas quem sabe, quem sabe porque só o futuro, o destino sabe, a gente não sabe, ela estará aqui conosco. Vamos ficar na torcida, pois estamos começando mais um Quarta das Estrelas, continuando aquela série de avaliações das tribos de Lobisome Apocalipse, quinta edição. Metendo o pau, novidade, lembra que na vez passada que eu abri a enquete para a galera também avaliar? Teve gente avaliando, contudo, todavia, porém, só uma pessoa avaliou. Não tem problema, a gente vai divulgar aqui também as avaliações dessa pessoa, é para isso que a gente colocou. E se você está sabendo só agora, aqui na descrição do vídeo tem o link da enquete para você também participar. Essa enquete vai perdurar até o final. Tudo bem que não votam muitas tribos, mas você já pode votar em todas elas se quiser. A escolha é sua. Mas antes de mais nada, para continuarmos e daqui a pouco anunciar qual é a tribo que nós iremos destrinchar e falar mal, ou bem, dependendo de qual a sua perspectiva, vamos às apresentações, olás e dizer quem é na fila do pão. Vivi, tu é sempre a primeira, te lasca, é tu contigo. É, não gente, deixa o pessoal que está voltando para RPG, bora lá. Mais uma vez, mais uma tribo, né, algumas não dá nem mais para esconder, que a gente é parcial avaliando. E espero que a gente consiga passar um olhar mais de jogador, tanto jogador velho quanto jogadores novos, quanto jogadores que estão voltando, para ajudar você, quando for jogar seu lobisomem, a escolher a tribo do seu coração aí, que vai te dar a chance de curtir mesmo o jogo, de entender as nuances e as diferenças da, se você veio de outra edição, ou curtir e ver o quanto o universo de lobisomem e apocalipse da quinta edição é grande sim, e está só no comecinho, está iniciando agora. Então, bora para frente, que ainda tem meia dúzia de tribo por aí. É isso aí. Breno, você está na vez. Voltando, para a gente continuar a nossa avaliação, hoje a gente já começa ali pelos... Deixa eu ver o que está ali. Ah, andarilhos. Beleza. Então é isso aí, vamos continuar. Ainda está na metade. É isso mesmo. E para fechar a roda, Gilda. Oi, gente. Sei, eu acho que hoje vai ter uma tribo das que talvez ganhe as melhores notas. Hoje de todo mundo, quem sabe? Eu estou achando. Acho que a lua... Gente, vocês têm visto a lua? Cheia. Cheiona. Maravilhosa nesse céu. É isso. Quem sabe qual é o augúrio dessa lua aí para a gente, para ajudar a gente. O problema daqueles que uivam para esta lua, que nasceram para ela, são meio que briguentos. Eu não gosto dessa turma briguenta, não. Mas, enfim. É que tem tribo boa com lua feia. É. Então é isso, galera. Como já foi dito aí, hoje é dia de avaliar a tribo Andarilhos do Asfalto. Então vamos logo começar dizendo quais são os primeiros parágrafos que mencionam a referida tribo. Os andarilhos do asfalto estão entre os lobisomens mais habilidosos com a ciência aplicada. Nossa, parece assim que eu estou na sala de aula falando das técnicas científicas de como levantar alguma coisa nessa nossa vida dura e divertida. Mas continuando. Dado a manha deles para resolver problemas com a tecnologia. Ou, mais acuradamente, os espíritos da tecnologia. Vou fazer aqui um rápido disclaimer. Uma das coisas que eu gosto muito dessa interface de lobisomem não é só com os espíritos naturais. Mas também com os espíritos provenientes das tecnologias, eletricidade e tudo que surgiu em torno dessa manufatura que o homem começou a resolver na natureza. E aí, onde eu estou querendo chegar? Não sei se vocês já assistiram Deuses Americanos. Cara, essa interface de deuses antigos com deuses novos é super top. Recomendo vocês assistirem, inclusive, a segunda temporada. A segunda temporada tem uma cena em que fazem uma relação com deusas de origem africana. Cara, que cena belíssima. Recomendo vocês assistirem. É do Michael Sheen, não é isso? Michael Sheen? Se eu não me engano é. Se alguém quiser me corrigir, mas não estou... É o nosso lobo, o nosso lobo do... Que fez o lobisomem do... Você se lembra o Breno e Vivi? Eu não tenho certeza. Não lembro. Eu não vi a série, eu só li o livro. Ah, é? Eu acho que é. Qual personagem? Eu não consigo enxergar a série. Qual personagem? O Michael Sheen, que é o ator. Não, não é. Não, não é. Confundi. Ah, tá. Mas fica... Deuses americanos. Tá, eu sei quem é. Com aquele Rick... Fica a recomendação. O cara que está preso. O cara que está preso, sai da cadeia. A criação não era muito boa. É, não. A história é ótima. Perfeito. Se você tem mais de 18, mais de 18, né? No Hasbin Hotel, que saiu na Amazon Prime, mas você pode achar pela internet, também tem uma briga de demônios tecnológicos. Ou seja, não são só os deuses que são influenciados. Exatamente. Também tem essa questão da tecnologia chegando até o inferno mais próximo de você. Isso mesmo. Essas referências que a gente já meio que previamente trouxe para vocês servem para ambientalizar o que eu acabei de ler sobre os andarilhos do asfalto. Mas vamos continuar. Como eu estava dizendo, deles para resolver problemas com a tecnologia ou, mais acuradamente, os espíritos da tecnologia, muitos dos quais são com frequência desconhecidos para os garou mais tradicionais. As fileiras dos andarilhos do asfalto incluem engenheiros, esses bandidos, peritos... Olha, eu sou engenheiro, viu, gente? Por isso que eu estou dizendo. É tudo bandido. Sacanagem. Mas, avançando, peritos e inventores cuja habilidade em fazer máquinas funcionarem geralmente assumem a forma de persuadir os espíritos habitando nelas e realizá-las excepcionalmente. Em jogo, os andarilhos do asfalto podem esperar pesquisar os projetos arquitetônicos de uma sede de empresa de energia antes de uma incursão, construir um sistema de segurança para defender o caerne deles, hackear um drone de defesa para que ele se reporte para a matilha ao invés de seu centro de comando e adaptar uma sequência de portas de segurança para pegar uma gangue de Fomori. Antes de começar a fazer aqui os comentários, eu devo dizer que toda vez que eu lembro dessa relação íntima dos andarilhos com o asfalto com os espíritos da tecnologia, eu sempre lembro de uma ideia de um Hagabash que adora perturbar a vida dos outros utilizando esses espíritos. Por exemplo, durante a noite em que seu adversário ou seu desafeto estiver dormindo, você vai lá e fala com o espírito de energia e diz, não deixe o ar-condicionado ligado, fica quietinho e deixa lá o infeliz dormir no calor. É isso. Vivi, está contigo. Bem, como eu gosto de jogar de Hagabash e eu gostava muito dessa interação dos andarilhos com a tecnologia, eu posso dizer que meu Hagabash era desses que na década de 90 e 2000 jogando lobisomem, para que você irrita alguém e queima a casa dele se você pode cancelar o download dele em 99%, né? Isso é uma coisa que o pessoal não sabe a dor hoje, mas 92 mil isso era um horror, horror. fazer nenhuma trava da casa é trancar direito, sabe? Tipo, você pode ser um, sim, um andarilho do asfalto, que tem esse nome aqui no Brasil, exatamente porque quando o jogo foi lançado a gente tinha muito mais o sinônimo de asfalto como tecnologia do que prédio de vidro, Maria do Carmo, que essa é de você, e eles sempre foram o símbolo da outra análise do lobisomem, né? De que a Weaver estava errada e agora na quinta edição eles estão certos. A Weaver é um problema, o padrão é um problema para o humano e o humano é louco pelo seu padrão. E esse fato de você mexer com tecnologia, com criaturas que a gente associa a tão selvagem, né? É um lobo. Você vira um lobisomem, você corre à noite. Tem gente que tira sarro e fala do lobisomem ladrão de galinha, porque o lobisomem lá no mato ia roubar a galinha do vizinho. Mas agora você imagina um bicho de quatro metros que comanda todo o controle da sua casa, porque a gente já tem casas inteligentes, todo mundo está com o celular na sua mão, e esse bicho ultrapassa a barreira humana e chega do outro lado do mundo espiritual para conversar, com o espírito de eletricidade, para conversar com o espírito de algum procedimento químico, de algum produto, né? Imagina espíritos de refrigerantes famosos e um lobisomem controlando e alterando ele. Isso é muito assustador, porque isso é muito invasivo. Então, eu acho que agora os andarilhos do asfalto, eles têm essa pegada de construir, trazer a tecnologia para perto da selvageria do lobisomem, né? Porque ele fala bastante de construir, a frase mote deles também envolve destruir, reconstruir em cima, ressignificar essa tecnologia que a humanidade usa para destruir o planeta, porque a gente usa a tecnologia para destruir o planeta, e ninguém quer abrir mão do conforto tecnológico, porque ele é um conforto, como o nome diz, e coloca em meios que o nosso folclore, as nossas lendas... Você não imaginava, tirando os filmes, um lobisomem em Londres, um lobisomem em Nova Iorque e Anjos da Noite, você imaginava um lobisomem do outro lado da rua te observando à noite? Ou ele nem precisa mais se expor, ele está ali no vigia da empresa de segurança da sua empresa, que você está fazendo hora extra, né? Então, eu acho que ele deixa ele muito palpável e dá um pezinho de igualdade para o lobisomem e para o humano. Porque agora o andarilho, o roedor, ele está nos papéis invisíveis, né? Ele passa desapercebido. Já o andarilho, ele está nos detalhes do conforto da sua vida. E no alcance onde nenhum humano chega, porque o humano não fala com o espírito. O espírito que se o humano tiver mediunidade falar, é o fantasma. Não é o espírito da sua luminária que pisca no meio da noite, na hora que você está sozinho. É, então, eu gostei muito dessa... É bem diferente do roedor, mas eles habitam o mesmo cenário. Em pedaços diferentes desse cenário. Então, eu... É uma tribo que eu gosto bastante. E eu adorei a releitura dela para V5, não, para W5. Boa. Breno? Deixa eu ver por onde eu posso começar, que eu peguei muita referência aqui. Tem uma outra série, assim, de recomendação que é muito cabível para andarilhos e também para os adeptos da virtualidade, que é a Mr. Robot. É uma série, assim, muito interessante, mas é mais 18, né? E ela avisando, e ela realmente cabe, assim. Depois eu vou até comentar uns detalhes. Assim, a gente tem preferências e temos, assim, supostamente, teoricamente, devemos ter uma visão crítica. É uma coisa, assim, que eu costumo muito falar em sala de aula. A gente precisa, às vezes, separar aquilo que a gente gosta e nos agrada, daquilo que realmente é bom, válido e, de alguma forma, contribui para os saberes e tal. Como que eu estou falando isso? Há muito, muito, muito tempo atrás, muitos eões atrás, eu marrei uma crônica e eu peguei um eixo, assim, de lobisomem, um antigo livro do jogador, que falava sobre os andarilhos terem descoberto os arquivos da tecnocracia. E aí eu fiz, assim, foi como na época não trabalhava, tinha, assim, nenhum compromisso além de jogar, então a gente jogou muito, várias sessões e tudo mais, e ela ficou conhecida como a Crônica do Chip. E os anos foram se passando, passaram, assim, dez anos, vim, quase vinte anos, e o pessoal lembrava. Ah, cara, eu quero falar de casa do Chip e tal, não sei o quê. E começaram a me incitar, depois de muito tempo. Cara, por que tu não refaz? Nós éramos crianças e tal, nós éramos adolescentes, agora vai ser outra pegada da cabeça. E era basicamente isso. Era um crossover, magos, adeptos da virtualidade, com andarilhos do asfalto. E foi a partir disso, refazendo, que eu via, assim, eu estou apaixonado pelo Ziptena, e agora o que eles se rioçaram nessa nova edição já é uma coisa, assim, que não sei se me agradava, me agrada tanto. Porém, vendo o quanto os andarilhos contribuíram na minha história jogando RPG, marcando, assim, eu não consigo desvincular esse resquício de memória, os textos dos andarilhos quase sempre são os que eu vejo. Andarilhos e Senhores das Sombras, e até Sentinelas, né, do passado, são textos, assim, que eu vejo muita inovação. É o diferente. Tem muitos lobisomens aqui que você encontra em outros RPGs e lendas, mas o andarilho não, assim, é algo realmente novo. E essa nova visão, pra mim, não está sendo tão nova, está atualizada. Igual, seria muito bom, assim, no diálogo deles, né, mas a versão atualizada. E isso daí eu acho muito legal. E, assim, o Raga, sabe, nós temos alguns colegas aqui por Belém que se identificam muito com a tribo, e eu sou amigo de um andarilho, o Raga conhece, o famoso, que dá muito a pé, o Rafael Malafaia. Então, é isso. Boa, boa. Gente, eu só escuto dessa pessoa, até na outra mesa, de mágoa, eu escuto. Ele é uma lenda. É uma figura. Ele é uma lenda. Gilda, você. Tá. Meu primeiro contato com o andarilho do asfalto, né, eu fiz algumas perguntas pra vocês, sabe, perguntas aos universitários. A impressão que eu tive da tribo foi uma tribo muito mais próxima dos humanos, um lado... Essa paixão por tecnologia, esse interesse todo, me remeteu a construir, de repente, pensar em personagens com ligações muito mais com o humano, de gostar, talvez gostem mais dos humanos, talvez possa pensar, e aí eu preciso saber se eu tô indo... Teriam tribos que se distanciam muito mais do humano, e tribos que são mais próximas do que a gente pode chamar de humano, e o andarilho seria aquela bem mais próxima do humano, e que talvez fosse uma tribo que defendesse a paz entre os humanos, alguma coisa do estilo, do tipo, né? Porque seriam urbanos, extremamente urbanos, que se misturariam aos humanos, porque como é que você vai trabalhar, gostar de tecnologia, ter essa pegada e morar no campo, se isolar e ter outra proposta, né? Então, eu os vi muito mais com uma tribo mais próxima do que poderia se falar dos humanos, não sei. Sim. Eu tenho certeza que a Vivi vai falar melhor do que eu, mas eu vou te adiantar, Vivi, que o histórico dos andarilhos, eles nem se chamavam andarilhos, já foi uma adaptação para a vida moderna, depois que veio a industrialização e começaram a surgir as tecnologias. Mas, anteriormente, eles tinham outro conhecimento e casa muito bem com o que houve no imperdium. O imperdium foi uma grande perseguição dos garôs para cima dos mortais, dos humanos. Eles massacraram muitos humanos. E aí, houve um distanciamento dos garôs dos humanos, mas teve um grupo de garôs que preferiu ficar perto dos humanos. E aí, dali vieram o que nós hoje conhecemos, os andarilhos e os roedores de ossos. Vivi. Tá. É isso mesmo. Apesar de ser um reboot, uma revisão do cenário, no texto fala isso mesmo. Os andarilhos, eles sempre preferiram a astúcia da humanidade à violência do lobisomem. Então, sim, os roedores, nos Jogos Antigos, eles tinham um preconceito imenso em cima deles. Hoje, o livro não escreve, mas fala que eles são invisíveis na sociedade. Então, você ainda tem um preconceito cultural. Então, na hora de brilhar ali para proteger a humanidade, os roedores ficaram na surdina, escondidinho, protegendo os humanos. E os andarilhos foram para a frente, porque eles são mais notáveis, mais visíveis. E eles, no Jogo Antigo, eles brigaram, propuseram que sim, a humanidade, ela não tinha que ser morta. Ela tinha que ser vigiada e aprender com ela. Agora, como a gente não tem essa base ainda do cenário, só dá a intenção que os andarilhos foram aqueles lobisomens, junto dos roedores, que foram ali entender o que era a espécie, qual era aquela criatividade, e estimular a humanidade a crescer. Talvez até demais, porque afinal hoje a humanidade quer um problema no planeta. Mas, sim, eles são a galera mais próxima dos humanos. A diferença é só os status sociais, porque os roedores, eles continuam na invisibilidade social, e os andarilhos continuam com mais destaque, até por questões de recurso e mais visibilidade. Mas eles são mesmo os mais próximos, porque de todas as tribos agora, as furias negras ainda têm, os furias negras ainda têm, aquele que é heróico. O andarilho, ele aproveita para se misturar, porque a sobrevivência é adaptação. E além da barata, quem mais se adapta ao mundo? Aliás, quem mais adapta ao mundo a si mesmo? A humanidade. Então, você está certíssima nisso. Eles são muito mais humanos, muito mais humanos que todas as outras tribos. Mais alguma pergunta? Pode mandar. Pode mandar. Não, era isso mesmo. Então, vamos avançar aqui no conteúdo, que é a segunda parte da tribo. Vamos lá. Quem são os andarilhos do asfalto? Já que o tempo está fora da mente, enquanto outros lobisomens contam com presas e garras, os andarilhos do asfalto preferem a inteligência e ferramentas. De todas as tribos, desde que a história passou a ser registrada, os andarilhos do asfalto observaram uma simpatia notável com os humanos, como em oposição a colocá-los à parte. E em um ato para o qual muitos outros garô ainda não os perdoaram, eles são ditos por terem ajudado os humanos a construir cercas, armadilhas e alarmes para ajudar as pessoas a resistir ao imperdium. Vergonhoso, como muitos lobisomens acham do próprio imperdium, ele ainda irrita outros garô ao saber que os andarilhos do asfalto estiveram no lado errado da guerra. Contudo, mais do que todo o resto, os andarilhos do asfalto se adaptam. Nessa era de aflição espiritual, eles se apropriaram das ferramentas do mundo moderno para uso na navegação do apocalipse. Computadores, armas de fogo, máquinas, dispositivos de comunicação de ponta, qualquer coisa que possa dar à tribo uma vantagem sobre seus inimigos e servos da Wii. Da perspectiva dos andarilhos do asfalto, é difícil e até tolice se negar os tipos de versatilidade e poder de fogo que as ferramentas do mundo dos humanos podem oferecer. Uma perspectiva que consegue para eles poucos elogios em torno das fogueiras dos KRs multitribais e assembleias. Naturalmente, essa predileção pelas ferramentas e tecnologia mantém os andarilhos do asfalto em frequente comunidade com os humanos. E extraordinariamente poucos membros da tribo têm origens lupinas. Poucos têm origens lupinas. Deixe esse registro especial aqui. Uma quantidade que diminui diariamente. Até privadamente e entre eles, muitos andarilhos do asfalto preocupam-se que eles estejam em perigo de perder o lobo, abandonando parte de sua conexão sagrada com Gaia e suplantando-a com algo externo e artificial. Algo mais similar ao propósito da Weaver. Outro registro aqui, que aqui é uma relação importante dessa tribo com esta segunda entidade da triade. Continuando. No entanto, por ora, os laços dos andarilhos do asfalto com o legado Garou ainda se mantém. E os espíritos ainda honram os espactos há muito tempo jurados entre eles. De fato, os andarilhos do asfalto cultivam relacionamentos com espíritos que outros Garou evitam ou literalmente nem sequer conhecem que existem. Espíritos do dinheiro, espíritos de lixo, faíscas de espírito que viajam pelas linhas de energia das cidades, manifestações estranhas do espírito patrono deles, entidades ainda potentes, mas localizadas, que podem fortalecer um caerne de cidade, se assim convencidos por um teúrge competente. Todas essas entidades, e outras além dessas, chamam a cidade umbral de lar deles. A paisagem espiritual urbana não precisa ser sombria e vazia da presença de espíritos, especialmente quando um andarilho do asfalto hábil sabe onde procurar o que oferecer. Dois destaques aqui, antes de eu passar para o Breno, dessa vez o Breno começa, mas dois destaques que eu gostaria de fazer. A primeira que eu citei ainda agora, os andarilhos têm uma certa relação com a Weaver. A Weaver é uma das três entidades da triagem. Enquanto nós temos a Wild, que é a criação, a Wyrm, que é o fim, que é a destruição, a Weaver é a transformação. E a tecnologia surge através da transformação. Então, por isso que os andarilhos do asfalto chegam a ter um pouco de envolvimento com ela. Só que esse envolvimento também pode trazer consequências negativas. E a segunda destaque que eu quero fazer é, uma das coisas interessantes de se lidar com os espíritos da tecnologia e do desenvolvimento, dá para até interagir com um espírito maior, representando uma cidade inteira. Eu achei super bacana essa perspectiva de relação espiritual. Breno, está contigo. Aqui tem uma diferença bem interessante das edições anteriores. Isso aqui é algo novo e eu acho que até melhor. Um ponto assim que a perspectiva anterior me incomodava um pouco e nesse aqui ele já fica um pouco mais claro. A Weaver não é mais a grande condutora de boa parte das ações da tribo no passado. Agora ela é quase um empecilho para a tribo. É como estamos nadando no fogo, mas nós sabemos nadar nesse fogo. Diferente das outras tribos que podem ter muitos problemas ao se aproximar. Tem uma perspectiva num dos finais do Apocalipse que coloca a Weaver como a grande vilã e não a Weaver de fato. Uma coisa que era uma interpretação quase livre de você ter. Então nesse ponto que eles me colocam nessa quinta edição parece assim que aquelas dúvidas que ficavam mal esclarecidas de tipo até onde vai a relação, a dependência de um andarilho do asfalto com essa Weaver. Como é que ele percebe essa Weaver supostamente vilã? É claro que teve uma mudança em boa parte da história. E aí, aqui não. Aqui está mais claro. Você já entende bem que eles compreendem bem o quão complexo, complicado e até perniciosa é essa força, é essa entidade. Então eu gostei bastante dessa definição. Não que os textos das anteriores não fossem bons. Eles eram. Mas eles deixavam essa dúvida. E é claro, o jogador experiente sabe lidar. Mas jogadores novos tendem a ter um problema até para fazer interpretações e compreensões. E é isso. Boa. Vivi, está com você. Essa segunda parte dá mais detalhe. Conta um pouquinho da história que a gente acabou de falar. Fala desse medo dos andarilhos de perder a sua parte selvagem. Porque agora na W5 perder o lobo é uma coisa problemática se você estiver numa situação onde o poder sobrenatural, onde as suas formas lupinas vão te ajudar. Imagina o que acontece com uma tribo que ela perde totalmente o lobo, que ela perde totalmente a sua capacidade selvagem na questão aqui da criação indomada, da coisa sem padrão, porque a gente sabe que na natureza tem padrão de comportamento de bicho. Mas ela perde o seu lado instintivo. E o instinto também é importante para o humano. O que acontece se esses lobisomens perderem isso? Eu achava que a W5 ia responder em relação aos andarilhos, mas ela trouxe de novo a dúvida. E quem sabe só lá para frente do cenário a gente tenha uma complicação dos andarilhos, que eles caem tanto para o padrão, eles usam tanto a weaver, que eles acabam engessados pela teia do padrão, pela padronização, e percam essa habilidade de ser alguma força pura e única da natureza, que seria a wild. Eu acho que é uma das pegadinhas, que eu comentei já em todas as tribos, que você tem a pegadinha de ser cada tribo, e ao mesmo tempo que você está ali perto do seu lado humano e a sua vida vai ser mais fácil para jogar com o andarilho do asfalto, porque você acaba perdendo um tanto menos que as outras tribos na hora que você se descobre um lobisomem, ela também te mostra esse lado que você vai perder um pouquinho da sua força selvagem e que o apocalipse não é só o espírito da máquina. A máquina é uma ferramenta para você usar. E com os espíritos contra os lobisomens, provavelmente os espíritos da máquina vão estar piores ainda, porque eles são criados e fortificados pelos humanos. Os lobisomens não são famosos, pelo menos a gente viu as tribos até agora, nenhuma delas é muito famosa por usar tecnologia. Fala de pegar informação, fala de rastrear, mas até agora foi no instinto, nas capacidades naturais. Então, como é que você vai explicar um negócio que trabalha para a humanidade e que está servindo a humanidade, que o criador dele, e o que dá força para ele ser um espírito, porque tem que marcar o mundo existencial para virar um espírito, como é que você vai explicar a ele que o criador dele está errado? Então, assim, eu acho que tem esse lado do andarilho de jogo e que é interessante puxar também. Tipo, nossa, que da hora, você consegue falar com as armas do inimigo e aquela galera que está invadindo terra para desapropriar comunidades nativas, as armas vão emperrar. Só que você ainda vai conversar com aquela árvore, você ainda vai conversar com a árvore ou daquela mata, né? Com aquela coletividade, porque se você perder o lobo, o que vai te diferenciar do lado humano? Então, eu acho que entra na pegadinha de você jogar com o seu andarilho e andar na linha limite. A ferramenta, a tecnologia, a sua área de expertise é onde você constrói mais o que ela vai te deixar longe da sua origem. O jogo agora, na W5, ele é muito mais urbano, né? Ele acaba, tipo, no entanto que claramente as formas mais semelhantes aos humanos estão melhores. Porque é muito mais fácil você ver um cara bombado, uma mina bombada na rua, com o excesso de pelo na orelha, por causa de hormônio, do que você ver um lobo de 3 metros de altura correndo pelo parque ou à noite na sua rua. Então, para um jogo urbano, o andarilho está muito mais na vantagem, com seus polegares e os opositores ali na forma glabro do que um risco. Vamos ser bem real no cenário de jogo que a gente joga. Dá para jogar em cidade? Dá para jogar em cidade interiorana? Dá para jogar no meio do mato? Dá. Mas é uma conquista para muitos dos jogadores do cenário. Então, quando aparecer essa perda, eu já estou aqui brisando nos plots de novo. Como que seu personagem vai reagir, sabe? Quando aquela... O que você vai lutar quando seu lado lobo morrer? Ou quanto tempo seu narrador, pode ser mais sádico ou não, vai demorar para puxar a tua orelha, porque o seu lobisomem vive nos celulares, vive nas internets, faz tudo pelo computador, só manda drone brigar, está lá seus amigos tomando tiro, tomando rajada de veneno de fumor e você está no controle remoto com seu submarino de brinquedo ou com seus drones de brinquedo. O quanto isso vai pegar você depois, ou quanto a matilha vai te aceitar depois, né? Então, eu fico pensando nesse balanceamento, que é muito confortável. Quando você olha, você faz assim, porra, vou fazer um andar de asfalto. Mas... E os outros? Esse roedor vai baixar a cabeça para você, porque você é o chefe da... da StarTech que ele começou, a sua... a sua empresa que só faz PJ, não vai tombar com uma fúria negra que luta por direito, sabe? Os seus arquivos que você coletou não vai cruzar o caminho de um perseguidor de tempestade e ele vai querer quebrar as suas janelas e roubar aquele hardware. Eu fico pensando que ele é muito fácil. Quando você pensa no cenário, a gente ainda não chegou no garra vermelha, mas você fala, porra, garra vermelha é ruim para jogar a andarilha perfeita. Aí fica, e os outros? Né? E os outros? Porque, gente, a tecnologia separa amizade. Três prints, você destrói relacionamentos. Cai na mão do conselho fantasma os prints de um certo acordo do seu andarilho, até com outro garu. Uhul. Né? O quanto isso tem um lado positivo ou não. Eu acho que, para quem gosta de dinâmica moral, esses dilemas, o andarilho é um prato cheio. Não só pelo fato da tecnologia, mas o quanto esse bichinho vai dar gancho para a discussão dentro da matilha. Né? Tipo, eu gosto muito dessa... Eu gostei muito. Posso estar lendo mais do que o texto fala, mas eu acho que as questões da tecnologia, hoje, nada de black mirror, assim, não precisa nem brisar, mas eu acho que as questões de tecnologia hoje, se construir baseado em tecnologia, dá muito pano para a manga entre quatro pessoas jogando com lobisomens. Tá? Então, Gilda, você fecha essa roda. Então, é porque a Vivi complementou... Vocês falaram e, assim, eu... Então, eu coloquei... Qual foi a minha segunda... Segundo momento sobre o andarilho? Ok, eles gostam de tecnologia, eles gostam dos humanos, mas o W5 está falando que... Né? É o fim da estrada, não há esperança, há caos, há uma desilusão total. E aí eu tenho uma tribo que está, como o Breno bem falou, porque a tecnologia realmente é um dos mais fortes instrumentos que propiciaram a gente a aceleração do nosso fim. Né? E eu tenho uma tribo que, por estar, por fazer uso e dominar a questão tecnológica, está no centro também da luta contra o próprio humano, contra o próprio tecnológico. Né? O que, para mim, na minha visão, torna o andarilho pouco tolerável por algumas tribos, mal visto por algumas tribos, lobo de menos para algumas tribos, né? Próximo de mais dos humanos para algumas tribos, né? E como ele... Como encaixar um personagem que se coloca, né? Com o que o constitui como o lobo que gosta de... Um lobisomem que é tecnológico e que aprende com... usa... Vê na humanidade um grande... Um grande professor, né? Com quem ele aprende todo dia e, ao mesmo tempo, que está fazendo todos se encaminhar para o fim. Mas, antes que chegue o fim, muitos já tiveram fins. Realmente. Se tem alguém que tem que estar deprimido nesse jogo, é um andarilho do asfalto. que se tem alguém que deve estar querendo um norte, revisitar o sentido do que faz, o sentido do que faz, das suas atividades, do que ele está... É o andarilho, né? Eu, sinceramente, assim, gostei, achei realmente interessantíssimo, mas achei bem difícil de elaborar. E não gostei dos arquétipos que o livro ofereceu. Né? Porque eu fiquei... Esse foi o atributo que eu fiquei esperando. Vamos lá. Me dá uma ajuda aí, livro. O que vai ter? É, realmente. Tem alguns exemplos que não ajudam a interpretar a proposta. É. E eu vou... Tu falaste uma coisa, Gilda, que me deu um gatilho aqui, que bate com a nossa realidade. A gente está vendo a humanidade falar muito dessa questão do aquecimento global, do excesso do uso de combustível que fica aumentando a emissão de gás carbônico que aquece o planeta, tal, e tal. Aí lá vem a humanidade com a solução alternativa. Uso de energia de outras fontes. E aí começa-se a falar muito dos recursos hídricos para gerar energia. Ou seja, mais barragens. O problema é que barragens trazem muitos danos ambientais. Vi de aqui recentemente a barragem do... Lá de Xingu, que eu esqueci o nome. Ou, meu pai. Belo Monte. Belo Monte. Belo Monte. Olha a treta que foi em torno de Belo Monte e nem chegou perto daquilo que se esperava que fosse fornecer. E pasmem, galera. Isso aqui eu posso falar para vocês porque em termos profissionais eu já tenho conhecimento. Há outros projetos futuros de barragens em outros rios como Tapajós e dentre outros para geração de energia. E aí fica aquele questionamento. Porra, a gente vai para outro caminho que também vai causar danos ao planeta? E aí... A gente tem essa conversa. E aí nesse contexto... É o... É. Aí nesse contexto está o andarilho do asfalto. Porque o andarilho do asfalto vale disso para se tornar útil para a nação Garou. Gostei desse ponto, viu, Gilda? É. A gente teve essa conversa depois da nossa última reunião. Sim. É uma humanidade que se divide entre... Eu preciso salvar a natureza, mas ao mesmo tempo eu não quero abrir mão da minha tecnologia, do meu conforto tecnológico. Acho que talvez a palavra seja conforto tecnológico. É conforto tecnológico. É conforto tecnológico. Ela te traz um conforto tecnológico. Eu não quero mais ficar subindo vídeo três horas. Eu quero cada vez mais tecnologia. Eu quero mais recurso. Eu quero mais isso, quero mais aquilo. Imagina esse andarilho, esse cenário. porque o cara descreveu o livro, descreveu e não botou uma pincelada do cenário inicial do livro na descrição do andarilho. E foi a tribo que eu mais esperei essa descrição. E a gente fica falando de energia limpa. Energia limpa. Aquela que fica lá girando. Sabe aquela? A eólica. O que mata de pássaro aquilo ali, gente. aquilo ali faz barulho. O barulho prejudica os pássaros. Mata pássaro. Então, assim, é um dilema absurdo. É um volume muito grande. Exatamente. Então, agora, nós vamos avançar para o espírito patrono dos andarilhos do asfalto. o qual é a aranha. Aí alguém perguntou, peraí, mas é a barata? Foi para onde? Usaram o baigão nela. Mentira. Era barata? Foi de empregada. Era barata. Era barata. Gente, era barata. Mas tu vai ver que faz bastante sentido porque que adotaram a aranha. Vamos lá. Cujas teias cuidadosamente construídas ecoam na condução dos andarilhos do asfalto para fazer as coisas de longa duração e eficácia. Esse desejo não torna benquista a tribo para muitos outros garô, os quais veem no apoio da aranha uma sobrevivência para com a Weaver ao invés de um dever para com Gaia. Então, os andarilhos do asfalto frequentemente têm de se distinguir muito mais para ganhar confiança de outras tribos. A aranha e os andarilhos do asfalto são associados com a sabedoria. Qual é o favor que ela entrega a eles? A aranha revela as interconectividades de todas as coisas como teias e fios. Sugerindo uma abordagem organizada, os andarilhos do asfalto podem adicionar um dado às paradas de dados de tecnologia ou ciência relacionadas com construir ou reparar coisas. Contudo, sempre há uma proibição. E a deles é a aranha tem uma extensa ninhada de espíritos familiares e proíbe os andarilhos do asfalto de ferir qualquer um deles. Caraca, velho! Isso é muito impeditivo! Se eles destroem máquinas complexas, tal como veículos, computadores ou equipamentos de montagem, eles podem recuperar somente um único ponto de força de vontade no começo da próxima sessão, ao invés do índice de autocontrole ou perseverança deles. Depois de ler isso, gente, eu fiquei imaginando um garoto, andarilhos do asfalto, entrando com a sua matilha em um ambiente tecnológico, aí o pessoal destruindo tudo, quebrando o computador e o cacete, aí o andarilho assim, puta merda, puta merda, fodeu! Vivi, tá contigo! Gente, é a hora que começa o trabalho mal feito dos andarilhos na W5, né? Porque óbvio que a gente vai cair matando. Beleza, você não pode quebrar a tecnologia, porque afinal, se você ler as coisas da Umbra, tem aranha padrão pra todo lado. Ora, fala pra mim, essa tecnologia tá sendo usada pelo mal, você vai ter que ficar purificando, benzeno, máquina, porque você não pode destruir, não faz sentido, eles tinham que ter explicado ali, né? Porque chegou seu lobisomem, ele tem uma matilha, porque já tá escrito em vários pedaços do livro até agora, você não é nada sozinho, você depende do seu grupo, se você vai buscar glória sozinho, renome sozinho, você é um bosta. gente, vai ser monotribal, todo mundo chega e fala, vamos purificar essas máquinas que fizeram compostos e fármacos químicos, mataram milhões de pessoas, mas a gente vai purificar esse espírito no fim do mundo, porque eu não posso quebrar um tubo de ensaio em cima dessa máquina, porque o caco de vidro vai entrar e vai danificar, não faz sentido, a máquina tá corrompida, tem espírito corrompido de produto químico, que o caramba, como é que ele não pode quebrar a tecnologia que fabrica isso, sabe, não faz sentido, não faz, pra tribo, pro lobisomem não faz, tudo bem, o frenese não é esperado no W5, é pra você segurar sua tanga e não sair virando uma máquina de matar, mas um lobo, dependendo se ele entrar numa sala, ele já quebra onde ele passa, sabe, imagina se um ispo, então, entrar numa sala, as suas mãozinhas com garras, a não ser que você seja um youtuber que tem aquelas unhas gigantes, você não sabe mexer, quem não tem unha comprida não sabe mexer com unha comprida, você vai quebrar coisa, sabe, então, ah, mas o livro entende-se que é de propósito, não, o livro não entende-se nada, gente, ele não fala, fala, se você quebrar, você se lasca, como é que tu luta, ainda não é exatamente o que a Judá falou, é o cara mais frustrado e mais decepcionante, e eu não vou nem falar dos dons, porque os poderes dos andarilhos, é assim, tem três novos, o resto é tudo, veja o albulho X, veja a tribo Y, então, assim, se você gosta, não gosta de trabalho mal feito, para no espírito patrônico, não lê os exemplos, e não vai para os dons dos andarilhos, é uma tribo que você tem que amar muito a ideia do jogo para você fazer. Colocar a aranha é muito complicado, porque a gente tem um monte de jogador que tem aracnofobia, dá para você colocar um monte de coisa que lida com padrão, que a gente tem muito padrão em inseto, a gente tem muito padrão em outros bichos que não tem fobia, e não precisava ser a birosca da aranha, meu povo, então, por favor, que isso a gente já viu muito em mesa de lobisomem, narradores banirem jogadores que tem aracnofobia, porque o narrador se nega a mudar a birosca desse espírito, e dá, você coloca um bicho da seda, se a pessoa se sente confortável, você coloca uma abelha, que é um símbolo de padrão danado, uma abelha, pode colocar um marimpondo, você quer um bicho agressivo, porque tem aranha agressiva e tem aranha de boa, você coloca uma vespa mandarina, que o bagulho tem o tamanho da sua mão, sabe, recalchutar a aranha para colocar nos andarilhos, já que você está fazendo uma uma reescrita da tribo, podia ter usado outra coisa, sabe, deixa a aranha como símbolo de dar o Iver mesmo, e a ideia de presa pela Uirme e cortolida da liberdade, isso era muito legal, você está reescrevendo e não é bem uma reescrita, porque você pegou a simbologia antiga e tacou aqui agora, além desse ban mal explicado, você não pode sacrificar uma máquina corrompida, sabendo que a humanidade vai fazer outra, é o fim do mundo, seus inimigos continuam se reproduzindo, construindo mais máquinas, saindo uma coisa atrás da outra, porra, né, desculpa a palavra, mas parece o totem do palmito, que se você comesse palmito você perdia a bênção, sabe, totem da pulga, que se você escoçasse você perdia a bênção, é um negócio muito assim, do tipo, sabe, segura a minha cerveja que eu vou fazer um bagulho da hora aqui, mas não ficou bom, eu estou revoltada é, uma coisa, totem não, espírito patrono, vamos corrigir, que pelo menos isso eles fizeram, corrigiram, mas eu estou revoltada com essa aranha nos andarilhos, tinha bicho muito melhor de colocar e que ia rolar mais antigo sem dar briga, mas acho que eles quiseram colocar como, sabe, Zé Peidinho da Matilha, quando ele chega a galera cala a boca, e senta mais perto do fogo, não é possível, eu odeio, 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 oi, oi, eu estava só voltando ali para uma outra parte, eu acho que a complicação maior que eu percebo nessa mudança é que isso também muda uma perspectiva que a gente tinha da tribo, o texto inicial te propõe uma posição diferente de nadar na contracorrenteza, porque você sabe nadar, você sabe lidar com ela e a barata tinha uma simbologia mais forte em relação a isso, a adaptação, a Aranha não é tão ligada a isso, a Aranha, você tem mais da padronização, ela está muito ligada ao IVA, está muito contaminada para os antigos jogadores, talvez para os novos, passe, assim, talvez, talvez, mas para os jogadores mais antigos, os jogadores que tiveram pelo menos um contato com uma edição que você quer ter de lobisomens, 20 anos que seja, mais recente, vai causar um desconforto, porque vai estar associando diretamente, aí eu pergunto assim, ah, e se eles resolvem fazer as raças metamórficas e colocar os ananás, qual vai ser o tótem que os ananás vai mudar, vai ser a barata? Porque vai dividir tótem? Eu acho isso muito, muito complicado. E com relação, assim, ao favor, é aquilo que, ao mínimo, que se espera. Beleza, ok, tá bom, tá bom. Agora a proibição é uma complicação doida mesmo, assim, não tem, assim, a gente imagina tantos problemas com essa proibição que acho que só um guia do jogador, um companheiro do narrador pode dar uma solução. E aqui temos um problema que é, se tem um andarilho na mesa, jogador e narrador vão ter que conversar para tentar chegar a um acordo, porque de fato é problemático. Gilda. Bom, eu não conhecia a barata. Eu achei a aranha, eu achei que a aranha, ela se alinha, a ideia de aranha se alinha a essa coisa da humanidade, a proximidade da humanidade, e seria uma capacidade de conexão simbólica, literal, que ele tenta colocar ali, da aranha que constrói suas teias e o, né, e as relações sociais que ela constrói seria, que os outros construiriam, mas eu não, enfim, eu não tenho a primeira leitura para falar sobre isso, e essa segunda parte é o que eu, talvez seja essa imobilidade que pode acometer um andarilho diante da necessidade de ter que destruir o que ele não, destruiria se não fosse o caos. Fechou, Gilda? Não sei, não sei, não é isso, é porque eu, realmente, eu não tenho tantos elementos, não tenho elementos para falar tanto sobre isso, mas eu, eu vou aproveitar, Gilda, para comentar sobre a barata que era o espírito patrono anterior das edições anteriores, se colocava muito a barata pela questão da adaptabilidade e sobrevivência que a barata tem em circunstâncias adversas. E aí, eu vou trazer aqui uma informação adicional que eu descobri recentemente que a barata não é a criatura mais resistente da face da Terra. Tem um bichinho muito pequenininho, eu até vi aqui, recomendo vocês darem uma conferida no canal do Meteoro Brasil, é o Tardígrado. Tardígrado. O bicho é resistente da porra. Só para vocês terem uma ideia, mandaram um Tardígrado para o espaço. O bicho sobreviveu. Trouxeram de volta, foram ver lá, ele sobreviveu, porque ele tem uma capacidade de entrar num estado de hibernação. Ele se encolhe e dentro dessa encolhida ele gera uma espécie de casulo de sobrevivência que perdura por um tempão, seja em fogo intenso, no frio intenso, na ausência de oxigênio. Que bicho resistente! e aí o pessoal está pirando na batatinha porque eles querem compreender essa habilidade desse Tardígrado para aproveitar para fins humanos. Lá está os andaritos do asfalto fazendo merda de novo. A última vez que eles mexeram com biomecânica, uma parte da tribo foi morta porque fez merda. Então, Júlio, é isso. A barata tinha essa concepção da adaptabilidade. Eu pessoalmente gostaria que permanecesse a barata porque como a Vivi falou, quando você adota a aranha, você está meio que gritando Wild, eu estou aqui! Meio que assumiu, eu sou da Wild. aí meio que justifica a antipatia das demais tribos pelos andarilhos. Eu também seja a sina deles. Me pareceu muito claro. Eu já não gosto. Gosto da tribo, mas não gostaria de conviver com o andarilho. Assim. Breno, quer comentar algo aí? Já antecipando. Olha, é... Ai, ele andaria. meu Deus. Essa fala da Gilda eu acho que compreende bem o que o problema que os andares estão agora. Principalmente com essa questão do patrono. Porque ter um companheiro de matilha assim é complicado. E como a Vivi falou, se for uma questão de ser monotribal, funciona. 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 Não tem problema. mas tem tribos aí que não dá. Não dá. Não dá. Simplesmente. Não encaixa. Perfeito. Então, agora a gente vai caminhar para as considerações finais antes da gente dar por encerrada mais esta avaliação. E dessa vez quem começa a avaliar é tu, Breno. Te vira. Então, as considerações finais, querido. Tá. Esse aqui, o analisio do asfalto, os Glass Walkers, que eles parecem, o nome foi mantido e boa parte da origem também, ele nos surpreende com essa reviravolta do texto. Algo que a gente já estava meio que esperando, só que causa uma certa, no meu ver, uma certa frustração. É um texto que parece responder muito daquilo do passado, da maneira como é colocado no passado, mas depois ele te joga um patrono bem complicadinho. Então, eu vou colocar a priori gostei. Não é aquele adorei, é o gostei. Gostei, que é o número 7, não é isso? Perfeito. Só relembrando a galera, a escala é de 1 a 9, sendo 1 odiei, o 3 não gostei, o 5 indiferente, o 7 gostei, e o 9 adorei, sendo que os números pares são os números meio, quando a pessoa estiver em dúvida entre as alternativas. E agora, eu passo para a Gilda. Gilda, qual seria a sua consideração final e, por conseguinte, avaliação? Bom, eu considerei a tribo muito difícil de jogar no cenário desse W5. Muito difícil. Diante disso, a minha nota vai ser 6. 6. 6. E para fechar, Vivi. Bem, gente, eu estou ali no 7 também, eu gostei da tribo. como narradora, eu colocaria ela como ponto de drama no jogo, só que isso obviamente precisa ser acertado com os jogadores para ter esse ponto de drama. Ela seria facilmente um 8 numa mesa que todo mundo concorda que vai ter uma pessoa que você tem desconfiança e que o jogador está preparado para ser um foco de desconfiança. Só que, assim, eu não sei nem se eu aguentaria passar todas as sessões com todo mundo me olhando de sobrancelha erguida porque é um foco de desconfiança. Pode ser um jogo muito pesado. Tem gente que adora esse drama, adora essa angústia, né? Então, para ficar o mais neutro possível, eu fico no gostei. Ela tem chances, mas ela tem, sim, que ser muito combinada se você quer jogar com uma galera. Ela precisa ser pensada ali na mesa, na proposta de jogo. Você tem como ser muito útil para todo mundo, mas pensa bem, põe o pé no chão. Se o pessoal não vai pegar pesado com a desconfiança, às vezes a gente interpreta sem querer, ali acaba puxando o pé e pode ficar, pode ficar chato, pode ficar entediante. Pô, toda ideia que eu dou, ninguém presta atenção. mas está ali no livro, que é uma coisa que ninguém entende. Então, por isso que eu fico no gostei. Fala aquele jogo que você vai e mata a família de todo mundo, chega todo mundo lascado, entra, tipo, o importante são os amigos que você fez na jornada, beleza, ele vai para nove. Agora, se há um jogo para se manter por mais mesas, ele tende a ficar muito cansativo e até muito pesado para os dias de hoje. Fica no sete mesmo. Então, a média entre vocês três é de 6,67. 6,7. 6,7 ficou a média entre vocês três. É, foi uma avaliação interessante. E aí, eu vou compartilhar aqui com vocês a única pessoa que faz a avaliação pelo Forms. Vou aqui compartilhar para vocês quais foram as avaliações dele até aqui entre os andares do asfalto. Só para a gente bater aqui, por exemplo, Fúrias Negras essa pessoa deixou em 7, gostei. Roedores ficou em 8, que ficou entre gostei e adorei. Filhos de Gaia ficou como 8, que é também o meio termo de gostei e adorei. Caçadores de Vendavais ficou com 7, que é gostei. Conselho Fantasma ficou com 8, entre adorei e gostei. E Andares do Asfalto ficou como 6, batendo muito próximo do que vocês avaliaram aqui hoje. Então, está no caminho. Eu espero que mais à frente a gente possa ter mais contribuições da comunidade. Então, para finalizar, um até logo para a galera a começar pela Gilda. Gilda, é tu que começas. Tchau, pessoal. Vigo! Joguem com a gente, participem com a gente. Vamos jogar. Nem todo mundo é como os andarilhos, entendeu? Que é tão assim, dramático. Temos mais lobos. Tem mais emoção do que drama. Boa. Breno! Vamos lá, pessoal. A avaliação não define como vai ser o jogo acima de tudo. O jogo não é só feito pelos autores. Na verdade, os autores só te dão uma ferramenta que você modifica como quiser. É uma massinha. Você faz do jeito que quiser e se diverte. Então, não é uma avaliação negativa por parte de algumas pessoas que vão mudar a forma como você vai construir seu jogo. É isso aí. Boa! E para fechar, Vivi! Gente, só tem que concordar com o Breno e com a Gilda. É, é livro, ali é uma receita. Siga e você pode ter experiências muito boas e continua com a gente para ver mais as nossas opiniões, amores e ódios com as tribos até o fim. Verdade. Então, está aí. Terminamos a avaliação dos andarinhos do asfalto. Semana que vem a gente vai pular uma tribo, não é, Gilda? Pois a tribo que a gente estava tão aguardando, principalmente a Gilda, é o guarda-costas ou como é que é, Vivi? Guarda-viada. Guarda-viada. Então, até lá, espero vocês com a gente e para finalizar como de praxe, Vivi, Breno, Gilda, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.